Salve galera, Ju Subzerro na área, trazendo mais um vídeo pela série Vírus Devastadores e hoje eu trago-lhe a vocês, nada mais nada menos, do que o vírus Avril Red ou, na tradução direta para o português, vermelho do mal. Beleza? Então, antes de começar o vídeo, já senta o dedo no like, pessoal, é muito importante o seu like e você inscrever no canal também, porque o like também, mesmo se você não for inscrito no canal, se você deixar o like no vídeo, você vai receber as notificações dos vídeos da série Vírus Devastadores sempre que eu postar aqui. Se você é inscrito, tem que dar um clique aí, pessoal que trava a língua, tem que dar um clique aí no sininho, para continuar recebendo as notificações também. Então, bora para a intro! Então, pessoal, antes de continuar com a gravação do vírus aí, eu coloquei uma enquete aqui no nosso canal, se você é a favor ou não para que nós colocamos os vírus para download. Lembrando que os vírus estão desativados, mesmo assim ele funciona, então, se ele ser instalado em uma máquina aí, a máquina vai ficar inoperante, beleza? Então, prestem atenção. Minha ideia aqui é não colocar, tanto é que pode olhar que eu já marquei aqui o não, tá vendo? Está bem acirrada aqui a enquete, 50% a 50%, tá? Então, seu voto, que é muito importante, basta vir em nosso canal, e eu vou até deixar o link aí na descrição do vídeo aí para vocês, beleza? Para vocês já caírem aqui, ou então venho na nossa página e clique em comunidade. Simples assim. Bora lá para o vírus. Então, pessoal, esse vírus aqui, minha máquina, não vai durar muito tempo, não. Já vou logo dizendo. Então, provavelmente eu vou clicar, esperar um pouquinho e finalizar o vídeo, porque ele vai travar todo o meu computador. Esse não é um ransomware comum, porque ele não pede aí um resgate, tá? É mais questão de marketing mesmo para os hackers. Eu vou dar um clique nele e simplesmente ele vai reiniciar minha máquina e vai voltar com todas as propagandas do logo, do vírus, perdão, com as logos do vírus também. E vai deixar a minha tela preta, basicamente, eu não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir clicar em nada, tá? Pessoal, muita gente pergunta aí como eu consigo gravar com o computador com vírus. Pessoal, eu utilizo duas máquinas, uma dentro da outra, um sistema operacional dentro do outro, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui qual é o meu sistema, tá? É o Windows 10, o sistema principal aqui do canal, o Windows 10, beleza? Vou pausar aqui que eu vou lá nele. Então, pessoal, esse aqui, ó, é o meu canal, é o meu, minha máquina principal, da onde que eu edito as minhas coisas, meus vídeos e posto lá. É, as minhas ideias eu coloco toda essa máquina principal. Aí, para eu entrar na minha máquina lá, a segunda máquina, essa aqui, ó, tá vendo? É aqui onde eu dito tudo. Por isso que eu consigo gravar. Porque o gravador, na verdade, ele fica na minha máquina principal. Aqui está, ó. Entendo? Aqui eu faço tudo com ele. E como ele está na minha máquina principal, ele fica acima de todas as janelas. E essa máquina aqui, o Windows 7, é uma janela extra. É considerado como uma janela extra. E é onde que eu consigo fazer os testes nos meus vídeos e finalizar os vídeos aí também. Tem muita gente fazendo essa pergunta, principalmente em nossa fanpage lá no Facebook. Então, vou dar continuidade aqui. É, vou já clicando no vídeo, que eu já estou falando demais. Senhoras e senhores, a partir de agora, minha máquina está contaminada. Veja que já sumiu alguns ícones. Como ele, ele, ele puxa muita memória RAM, a ideia do vírus é essa. Eu não sei como vai ficar o áudio aí que pode interferir na minha máquina principal aqui, beleza? Que ele vai, a ideia do vírus é o seguinte. Olha lá, já começou a reiniciar minha máquina, tá? Eu vou pausar aqui e esperar ele voltar, que senão vai demorar bastante. Se ele permitir, né? Então, pessoal, nossa máquina já está voltando aqui. Veja que o fundo já ficou preto e começou a aparecer aqui as mensagens de erro. Essas mensagens são loop, então elas são infinitas. Loop, perdão. Olha só, eu vou clicando e não dá nada. Olha a quantidade de ícone na área de trabalho. Lembrando que esses loops estão ativos, tá? Eles vão ficar assim até causar danos à sua máquina. Quer dizer, dano já o causou até parar a sua máquina por falta de memória. Não importa se a sua máquina tem 1 GB ou 16 GB de RAM. Ele vai ficar assim até travar. Tá vendo? Ele funciona muito rápido, é infinito esses loops aqui. Você não consegue tirar. Você não tem acesso ao gerenciador de tarefas. Eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vou tentar iniciar o gerenciador de tarefas. Aqui, ó. Ele simplesmente não deixa ele entrar. Ele desativa todo o seu sistema operacional. Essas mensagens aqui são blocos de notas, tá vendo? Sempre next, next. Sempre escrito isso. Não tem nada diferente aqui. Vamos abrir isso aqui, ó. Ele vai dar algum informativo. Tá difícil, viu? Já está começando a travar a minha máquina. Deve ser alguma coisa para contato. Mas isso aqui, o FBI já descobriu que é fake. Eu já coloquei aqui um vírus semelhante a esse aqui no canal. Mas esse aqui é diferente, tá? Um pouco. Porque justamente ele não pede resgate. O outro pede resgate, pessoal. Tá? O outro vai pedir resgate, sim. Tá vendo? Observe aqui embaixo. Eu estou tentando clicar nas coisas. Observe a setinha do mouse. Tá vendo? Ela está carregando. Fica assim a vida inteira. Então, os loops continuam funcionando aí até travar a sua máquina por falta de memória. Olha aqui, ó. O computador está com pouco memória, viu? Eu acabei de falar, ó. Vai aparecer isso direto. Vamos continuar observando e ver até onde vamos chegar. Já parou o kit de carregar a setinha do mouse. Eu vou tentar entrar em meus documentos. Eu vou ver o que ele causou com os ícones do Windows. As imagens, tá? Dá para ver nada. Vê? Vou clicar na imagem. Está inoperante. Não tenho mais controle do meu computador. Esse vírus é terrível. Tem a versão 2.0 e a 3.0 que nós vamos estar mostrando aqui no canal. Beleza? Então, é importante você inscrever no canal, pessoal. Tão importante também quanto você dá o like. O seu like é muito importante para dar continuidade aqui, pessoal. Beleza? Então, é isso aí. Eu vou finalizando por aqui. Senão, a minha máquina real lá vai ficar sem memória também. Se gostou do vídeo, deixa aquele like aí, beleza? Fiquem todos com Deus sempre e fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma